A Rappi não paga mais pro entregador porque ela não quer E eu vou provar pra você nesse vídeo, então vem comigo pra você entender Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal, o Bordes falando aqui com vocês Galera, meu nome é Renan, mais conhecido como Bordes Motorista de aplicativo aí há dois anos aqui na cidade de Guarulhos, tá? Também sou entregador da Rappi Nesse vídeo eu vou provar pra vocês que a Rappi não paga mais pros entregadores porque ela não quer E por que eu tô fazendo esse vídeo? É simplesmente pra mostrar pra você, entregador, que basta um pouco mais de boa vontade Da grande maior parte dos aplicativos que eles conseguiriam sim pagar taxas melhores pra você, entregador Pra você entender melhor, eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 22 de novembro de 2021, tá? É uma segunda-feira E eu decidi fazer uma compra pela Rappi, né? Eu tinha um crédito aí da Paypal, ganhei 50 reais de bônus, glória a Deus por isso E eu falei, eu vou fazer um teste, porque eu tinha que usar esse crédito em locais parceiros E um dos locais parceiros é a Rappi Eu falei, eu vou fazer um pedido de compra de mercado Poucos itens, né? Porque 50 reais é muito poucos itens E vamos ver quanto que a Rappi vai pagar pro entregador E aí eu fui lá, fiz esse pedidinho, você pode ver que são pouquinhas coisas A maior parte é biscoito, né? Só pra poder gastar mesmo esse valor E aí deu aí, você pode estar olhando no print que tá na tela 11 reais e 94 centavos a taxa de entrega Ou seja, só o valor do envio Mais 3 reais da taxa de serviço Pra você entender, essa taxa de serviço Seria, entre aspas, a intermediação da Rappi Pra ela colocar o entregador pra fazer a compra pra mim E o mercado entregar Então é a taxa de serviço dela que ela cobra Só que o detalhe vem aqui, galera E eu vou deixar pra vocês o print, tá? Do entregador E eu perguntei quanto que ele estava ganhando pra fazer essa entrega Só que antes de eu falar do quanto ele estava ganhando Essa entrega, ela deu aí aproximadamente 1,8 km Então é um print pra vocês verem do estabelecimento Até o local que eu mandei entregar E vocês podem estar vendo aí que Ele andou 1,8 km, né? Em 6 minutos E ele ganhou 9 reais Tá aqui o print de quanto a Rappi está pagando pra ele E aqui, galera, não estou entrando no mérito do quê? Se valia a pena ou não Se estava bom ou não Até porque ele andou aí, como eu falei No máximo 2 km, né? Eu não sei a distância que ele estava Do estabelecimento Isso eu não perguntei Mas eu acredito que ele não estava tão perto Porque demorou pra ele chegar lá e começar a fazer a compra Mas o valor que ele ganhou Do local é Do local da entrega ali Do mercado Até onde eu pedi pra entregar Tá um valor razoável 9 reais Podia andar 2 km Fazer uma compra de 50 reais Ok Tá um valor bom Só que o detalhe, galera Que é que se a Rappi quisesse Ela poderia pagar ainda melhor E também Entra um outro detalhe O que que acontece? É que quando eu fiz o pedido Pelo aplicativo A Rappi falou pra mim Que o valor Da entrega Ele é repassado Totalmente Para o entregador Que aquele valor Iria direto Para o entregador E que ela Ficaria apenas Com aqueles 3 reais De taxa de serviço Só que não foi O que aconteceu A Rappi Ela ficou aí Com quase 3 reais Do valor Da taxa de envio Ou seja Ela me cobrou 11,94 Pela taxa de envio Porém Ela repassou Somente 9 Para o entregador Só que o curioso É como eu falei Ela disse Que ela passaria O valor total Da entrega Para o entregador E ela não Cumpriu com isso E outro detalhe Importante É que ela já está Ganhando em cima Do estabelecimento Porque ela cobre Em torno de 25, 30 Até 40% Dos estabelecimentos Então o que nós Vemos aqui galera É que existe sim Uma má vontade Ou até mesmo Uma certa ganância Das empresas Por querer tirar Sempre o máximo De lucro possível Porque ela poderia Criar muito bem Ter pago Esses 11,94 Para o entregador É pouquinho Quase 3 reais Diferença Mas pensa isso No final do seu dia Se você faz 10 pedidos Todos os dias E todos os dias A Rappi Tira essa diferença Do seu frete Significa que no final do dia Pelo menos 30 reais Talvez fosse o seu combustível De todos os dias No final do mês Faz uma conta Simples 20 dias trabalhados Estamos falando De 600 reais A mais No seu mês De trabalho Então é um absurdo Isso É um videozinho De alerta Para mostrar Para vocês Que dá sim Basta as empresas Quererem fazer E eu queria saber De você entregador Concorda com isso Você concorda Com a Rappi Cobrar um valor De entrega do cliente Alegar para ele Que vai ser passado Totalmente Para o entregador E no final das contas Pagar um valor Totalmente diferente Para o entregador E ficar com o seu dinheiro Você cliente E você entregador Também está perdendo Concorda com isso Eu não concordo E eu estou indignado Galera Indignado realmente com isso Mas é um video de alerta Que eu tinha que trazer Aqui no canal Tá bom? Bom, muito obrigado Espero que vocês tenham entendido Gostado do video E se atente aí entregador Você está sendo lesado E nem sabe Infelizmente Bom galera Muito obrigado Até os próximos videos E é nóis Tchau 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 Tchau